Secretário, existe uma previsão de quando o sinal analógico vai estar totalmente substituído pelo sinal digital no Brasil? Muito de acordo com o decreto que saiu hoje em 2018. O decreto anterior estabelecia um desligamento em tiro único em 2016, agora nós trabalhamos com um desligamento gradual, de 2015 a 2018. Por que se decidiu fazer o desligamento gradual e estender o prazo para 2018? O Brasil é um país muito grande, com realidades socioeconômicas muito diferentes. Considerar que desligar tudo num dia só, considerando todas essas diferenças, seria muito trabalhoso para o Estado, para as emissoras e para a própria população. Então, a ideia é distribuir no tempo. Em todos os países do mundo, o desligamento não foi em tiro único, foi um desligamento gradual. Para a população, isso também é um benefício? Com certeza. Imagine que você, cidadão, descobre que em 2016, o seu sinal analógico não vai ser mais recebido, ou seja, sua televisão não vai mais funcionar. Toda a população, em conjunto, vai procurar uma televisão com receptor digital. O preço, naturalmente, aumentaria. Então, a distribuição no tempo, inclusive, evita que haja aumento extorsivo do preço dos aparelhos. O cronograma preciso sobre esses desligamentos de sinal analógico vai ser divulgado quando, secretário? A ideia é que semana que vem nós publiquemos todas as cidades do Brasil com as datas de desligamento. Com relação ao subsídio que o governo pretende dar para famílias de baixa renda, para compra de equipamentos, para transmissão de TV digital, isso também tem previsão de divulgação sobre como vai ser concedido esse subsídio? Esse ano ainda. A partir do cronograma que nós vamos divulgar semana que vem, nós teremos um custo a ser suportado a cada ano. Considerando esse custo, nós vamos discutir com os órgãos econômicos do governo para definir qual subsídio e quanto de subsídio será dado.